Eu cansei De ouvir e dizer Que não dá mais Cansei De ficar por aí Me lamentando Eu cansei Cansei De braços cruzados Não mais ficarei Vou sair por aí Quebrando lanças Atirando em qualquer direção Com a minha arma Que é a minha voz Com a consciência da minha canção Cansei de ver Saindo da cadeia Ladrão O aval de quem Deveria aprender Como é sinistra Se blá 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 Galinha 1 O artigo 5º Da constituição Falaciando Que o errado é o certo O povo é esperto E começa a entender Cansei, despertei, tenho fé Paguei pra ver Agora vou me defender Cansei de apanhar Não vou mais me calar E nem me culpar Vou exigir Que a lei me garante Justiça e igualdade O pleno direito de ir e vir Gozar a vida Gozar a vida Com liberdade E dignidade Agora vou me defender Cansei de apanhar Não vou mais me calar E nem me culpar Vou exigir Que a lei me garante Justiça e igualdade O pleno direito O pleno direito de ir e de vir Gozar a vida Com liberdade De dignidade Eu cansei De ouvir dizer Que não dá mais Cansei De ficar por aí Me lamentando Eu cansei Cansei De braços cruzados Não mais ficarei Vou sair por aí Quebrando lanças Atirando em qualquer direção Com a minha arma Que é a minha voz Com a consciência Da minha canção Cansei de ver Saindo da cadeia Ladrão O aval de quem Deveria aprender Como é sinistro Esse blá, blá, blá Que alinha um Do artigo quinto Da constituição Falaciano Que o errado é o certo O povo é esperto E começa a entender Cansei Despertei Tenho fé Paguei pra ver Agora vou me defender Cansei de apanhar Não vou mais me calar E nem me culpar Vou exigir o que a lei me garante Justiça e igualdade O pleno direito de ir e de vir Gozar a vida com liberdade E dignidade E dignidade Agora vou me defender Cansei de apanhar Não vou mais me calar E nem me culpar Vou exigir o que a lei me garante Justiça e igualdade O pleno direito de ir e de vir Gozar a vida com liberdade E dignidade O pleno direito de ir e de vir Gozar a vida com liberdade O pleno direito de ir e de vir O pleno direito de ir e de vir